A Receita Federal libera hoje o segundo lote de restituições de imposto de renda da pessoa física. Serão creditados também os lotes residuais de 2008 a 2012. Segundo a Receita Federal, 1 milhão e 100 mil contribuintes serão beneficiados com valor total de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Para saber se a declaração foi liberada nesses lotes, o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet ou ligar para o Receitafone no 146. A restituição ficará disponível no banco por um ano. De Brasília, Cleide Lopes.